pausa e start da capacidade de embedding é configurada pelo portal de vocês excelente pergunta da linca sim eu até vou mostrar a tela para vocês e não só pause e start isso aí acho que a maioria das outras empresas não fazem via portal até onde eu sei né mas eles conseguem criar uma automação com o logic apps como é que vai funcionar o nosso sistema aqui já vou aproveitar então já vou mostrar como é que vai funcionar isso na tela eu acho que é melhor até do que a gente só comentar a gente vai ter um cadastro aqui de capacidades né e aí você vai vai avaliçar só um zoom no seu browser pra ficar tá bom melhorou melhorou então a gente vai ter o cadastro das capacidades aqui e aí vai estar se tiver embedded fabric se tiver mais de um embedded lembrando que você pode ter n capacidade dentro da sua empresa né você pode ter por exemplo workspace do comercial vai estar numa capacidade o workspace do financeiro pode estar em outra capacidade por exemplo então aqui você controla por capacidade eu posso ter uma capacidade que liga oito da manhã e desliga meio dia e posso ter outra capacidade que liga de madrugada por exemplo então quando você for editar uma uma capacidade você vai preencher qual que é o nome do opus do resource group né do grupo de recurso e o id da assinatura nasuri e vai ter essa abinha especial aqui chamada otimização de custos então você habilita ela define qual que é o período de inatividade para poder desligar automaticamente o recurso se você não definir horário para essa otimização toda vez que o portal identificar que alguém que tá tem mais de 30 minutos sem ninguém acessar nenhum relatório automaticamente qualquer hora do dia ele vai lá e vai desligar esse esse essa capacidade então vai funcionar dessa forma e quando alguém tentar acessar um relatório ele vai automaticamente ligar essa capacidade para poder a pessoa acessar só que assim horário comercial geralmente você não quer ter esse comportamento de ter que esperar ele ligar e ficar desligando então nesse tipo de cenário você pode habilitar essa opção de definir horário para otimização dos custos e por dia da semana você controla se você quer desligar e ligar e desligar de forma automática então vamos supor que segunda-feira eu quero que ele liga às sete da manhã e ele desligue às 20 horas por exemplo o que acontece se alguém acessar durante esse intervalo bom o portal vai estar sempre ligado sete horas da manhã a gente vai ligar automaticamente e às 20 horas a gente não vai fazer o hard stop vai chegar e desligar às 20 horas a gente vai começar a observar se está tendo na atividade no portal então se deu 20 horas já tem mais de 30 minutos que eu defini aqui e ninguém acessa nenhum relatório a gente vai lá e desliga a deu 20 horas acabaram a atenção relatório aqui então vou esperar quando é 20 e 30 eu olho de novo 20 e 30 tem mais de 30 minutos que ninguém acessa nada tem tem mais de 30 minutos aí eu vou desligar às 20 e 30 e ele fica tentando né até identificar que não tem mais ninguém acessa no portal e com isso você consegue configurar por dia da semana das vezes tem dias que são fluxos maiores se eu não habilitar ele não vai nem ligar nem desligar automaticamente então eu posso fazer por exemplo de segunda a sexta e chegar no sábado colocar de lá de 8 só até uma hora da tarde e no domingo nem ligo ele que a minha empresa não trabalha domingo então vai funcionar basicamente dessa forma que é a versão mais otimizada de simplesmente você pausar e iniciar automaticamente porque a gente vai além de fazer isso automaticamente via sistema a gente tem a possibilidade é de se tiver desligado se tiver pausado o próprio sistema vai ligar automaticamente essa capacidade se esse chequezinho tiver marcado então pode ser que eu não queira esse comportamento eu vou configurar lá o logic app da vida que vai ser um hard start e hard stop passou do horário ninguém acessa mesmo porque eu não quero aumentar o meu custo você vai lá e desmarca e não ativa a otimização de custos né a partir do momento que você ativou por capacidade então aqui cada capacidade pode ter parâmetros diferentes né ele passa a respeitar isso daqui e a partir do momento que a gente desliga seja manualmente ou via sistema alguém tentou acessar um relatório a gente vai ligar automaticamente para poder essa pessoa não ficar sem acessar e obviamente tudo isso vai estar logado tanto às vezes que a gente ligar e desligar pela via automática quanto tanto se algum usuário que ele o acesso dele que ativou esse recurso de ligar capacidade a gente vai logar quem foi a pessoa que acessou e se a gente tentar desligar também tiver algum usuário acessando a gente vai pegar o último usuário que acessou e vai também gravar que eu não consegui desligar no horário agendado às oito horas porque esse usuário acessou relatório pela última vez então assim que vai funcionar a questão de controle de custos né coisa que até onde eu sei a gente aqui o Power Embedded é a única solução de Embedded do mercado hoje que tem algo nesse nível aqui acho que até o ativar e pausar automaticamente eu acho que ninguém tem também quanto mais isso que a gente está entregando agora é que é uma alternativa mais inteligente né E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí